Olá, hoje eu vou contar a história da Antonieta, a Joaninha. Naquele dia, Antonieta Joaninha acordou bem cedo, arrumou-se toda e colocou um lindo laço no cabelo. Pegou sua bolsa, fechou a porta e saiu. Subiu a montanha e desceu do outro lado. Aproveitou o vento e pegou uma carona em uma folha. Aterrizou e arrumou seu laço no cabelo. Ela andou, andou e viu uma casinha toda arrumadinha. Bateu na porta e sua amiga Marieta abriu toda a surpresa com sua visita. Elas se abraçaram e comeram juntas um delicioso bolo de chocolate com chá. Depois, conversaram bastante no sofá. Mas chegou a hora de partir. Antonieta ganhou um pedaço de bolo de sua amiga e retornou toda feliz para casa. Chegou em casa Tomou um gostoso banho. Colocou o seu pijama de corações e a pantufa de ursinho. Tomou o chá com o bolo que sua amiga lhe deu. Após o chá, foi se deitar muito feliz a pensar como é bom ter amigos. Gostaram da história? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo! Tchau!